Olá, meu nome é Magno e eu sou fotógrafo, sou cinegrafista, sou documentarista e vim aqui falar para vocês um pouquinho de como é que você pode filmar com o seu celular, é você que está aí na escola e que quer usar o seu aparelho, que vai usar o seu aparelho de telefone para contar uma boa história e essa história pode ser um filme, mas ela pode ser também uma lição de casa que o professor der para você também, então vamos tentar ensinar para vocês como eu tirar o melhor do meu aparelho e não precisa ser um celular top, um celular super moderno, pode ser um celular super simples e que ele consiga fazer um bom vídeo e com bom áudio e que a sua historinha, a sua mensagem chega a quem está assistindo. Essa é a questão, é o mais importante, você fazer o vídeo e aí fazer com que a pessoa que estiver assistindo entenda e que some conhecimento para ela. Então o seu professor, a sua professora vai te dar uma tarefa, uma lição ou você quer fazer um trabalho, né, por exemplo, sobre o, vamos pegar como exemplo o coronavírus aí, né, então você quer mostrar, bom, quais são as, como é que é o meio de transmissão, como é que você pode se precaver, né, se resguardar, como é que está o andamento nos países ou na sua cidade, na região, você pode contar um vídeo que, você pode montar um vídeo de tal forma que essa informação acrescente para quem está assistindo, tá bom? Vamos entender então como filmar com o celular, essa é a nossa ideia aqui hoje, tá? Tudo nasce de uma boa ideia, como vocês estão vendo aí no slide. Então uma boa ideia vai ser sempre a base para um bom, para um bom, bom trabalho, para uma boa, para um bom vídeo, para qualquer coisa, na realidade, que a gente faça na vida, né? E o roteiro, para a gente construir uma boa ideia, a gente precisa de um roteiro, né, o que que é o roteiro? É uma relação de tópicos a serem discutidos de uma maneira, discutidos numa apresentação, no nosso caso aqui é um vídeo, né? Então como é que eu posso relacionar os tópicos? O que que seria isso? Vamos dizer assim, você vai fazer um vídeo, vamos supor que a gente vai fazer um vídeo contando a história da epidemia, da pandemia do coronavírus, por exemplo. Então a gente pode fazer, nossa, como é que ela, como é que transmite, que lugares que já tenha isso, quais são as pessoas mais afetadas? Então são vários tópicos que você pode dividir, o seu vídeo, o seu conteúdo, e cada trecho vai estar abordando um pedaço. Então aí é um roteirinho, né? Repara que é um roteiro. A gente pode ter uma abertura, depois a gente pode dividir em tópicos, e aí a gente faz um fechamento. Nossa, com tudo isso eu tenho tal conclusão. E aí você conclui a sua mensagem, né? Com uma introdução, dividiu em tópicos, e depois você faz um fechamento. Então o roteiro é isso, né? Os roteiristas dos grandes filmes, é lógico que tem pessoas que só fazem isso, aí eles escrevem mesmo, discutem com vários profissionais, né? É uma coisa bem mais ampla. Mas aqui na nossa história vai ser uma coisa simples e prática, você pode fazer esse roteiro junto com o seu pai, com a sua mãe, com o seu professor, né? E assim é a maneira de a gente começar a trabalhar com o filme, tá? Com o vídeo. Então, outra coisa, antes de pegar e sair correndo para filmar, porque a gente tem uma vontade enorme, né? De pegar o celular e sair correndo para filmar. Não, primeira coisa, a gente tem que sentar e pôr no papel quais são as coisas mais importantes, né? Então a gente vai fazer um planejamento, né? Mas, peraí, tem que colocar uma ordem para poder eu chegar a um... Eu coloco uma ordem das coisas para poder ir realizando essas tarefas uma a uma, para no final eu concluir isso, né? Então isso é o planejamento, olha lá. Planejamento é o serviço de preparação de um trabalho, de uma tarefa, com estabelecimento de método e prazo. Então eu tenho uma maneira de fazer e tenho um prazo, é? Porque, por exemplo, aí eu vou começar a fazer hoje, mas eu não sei quando eu vou terminar. Não, a gente tem, ó, vamos fazer, vamos supor, eu vou ter uma semana para concluir. Bom, então eu tenho uma semana, então eu vou dividir o roteiro no primeiro dia, o segundo eu vou filmar e o terceiro eu vou organizar o material, editar, e aí no quarto eu vou subir, eu conto com o imprevisto, porque o imprevisto acontece, a gente tem que deixar uma folguinha, né? E tudo que a gente faz, deixa um espaço para o imprevisto. E aí você conclui o seu trabalho. Então isso é planejar, planejar para que as coisas dê o mais certo possível, né? Então é importante. Não saia correndo com um telefone para você filmar. Primeiro a ideia, né? Depois o roteiro, e aí eu me planejo primeiro, ok? Então isso é muito importante. Aí sim vem a parte mais gostosa, né? Que é o quê? Que é a filmagem. Como é que eu vou filmar o meu documentário? Como é que eu vou fazer a minha tarefa usando o vídeo, o celular como ferramenta? Porque a gente pode usar o papel e a caneta, obviamente, mas a gente pode usar o telefone também gravando, pode usar através de fotografia. A mensagem, as tarefas, elas podem ser feitas de várias maneiras, né? E hoje aqui a gente quer falar do vídeo, do telefone e celular, né? Bom, agora filmagem, né? Nossa, chegou a parte mais interessante, assim, vamos dizer assim, que é a mais gostosa, né? Como é que eu vou pegar o celular e sair gravando? Eu tenho algumas regrinhas para a gente fazer uma boa filmagem, né? Então filmagem, olha lá. Aliás, o nome certo é gravar, né? Filmagem é da época que usava aquelas câmeras antigas de ombro, que tinha um filme mesmo, filme fotográfico, acho que vocês não vão lembrar disso daí, não, mas o papai e a mamãe sabem o que era isso daí. E esse filme era película, era uma coisa que hoje não tem mais, basicamente, né? Por isso chama filmadora de filme, né? Mas a gente usa o termo filmagem até hoje ainda. Então filmar é o ato, ou o processo de filmar, de gravar imagens em movimento, né? Então, na realidade, o vídeo é como se fossem várias fotografias em sequência. Para ser mais preciso, são 30, né? 30 fotografias numa sequência, você tem um segundinho de vídeo. Então, é uma sequência de várias fotografias, e você vai tendo o vídeo em movimento junto com o áudio, né? Essa é a ideia de filmar. E como é que eu faço isso? Como é que eu faço uma boa filmagem? Como é que eu faço com que a pessoa que estiver assistindo entenda o que eu quero dizer, e que a imagem fique legal, que não fique tremida, a gente vai ver isso, que fique com um som bacana, eu consigo isso? Consegue. Com atitude simples, a gente consegue. Mesmo com celular simples, a gente consegue fazer um vídeo excelente. Então, vamos entender essas etapas da filmagem, que é uma das partes mais importantes para a gente fazer o nosso vídeo. Então, a gente sempre usa o celular do lado horizontal, né? Deitadinho. Vertical, nunca. Lógico que tem algumas redes sociais, os stories, muitas vezes, são feitos de forma vertical, porque ele é vertical. Mas a grande maioria dos filmes, ela é feita sempre na forma horizontal, deitado. Então, a melhor maneira para a gente produzir os nossos vídeos, é ele assim, deitado, ok? Na horizontal. Porque a gente chama vertical assim, horizontal assim, tá bom? Bom, aí, vocês estão vendo aí, o celular, então, ele tem que estar na horizontal. Deitadinho, segura firme, né? Evita segurar aqui assim, né? De forma aquele balanço, a gente vai ver essa questão de movimento, mas de uma forma simples, é que você não tampa também a câmera, obviamente. Cuidado para não tampar a camerazinha que fica sempre na frente, né? Bom, depois que você viu essa questão dele na horizontal, ou seja, está pronto para segurar ele na horizontal, a gente vai ver a questão da luz, né? Então, a luz é muito importante, né? A luz, o áudio, são vários fatores. O que a gente vai falar aqui, todos eles são importantes, na realidade. Então, como é que eu ilumino, como é que eu faço um filme para ele estar bem iluminado? Então, os celulares têm uma dificuldade. Se ele tiver pouca luz, ele não vai ficar legal. Então, eu vou sempre procurar um ambiente que tenha luz. Então, por exemplo, o ideal seria o ar livre, mas às vezes, lá fora de casa, mas às vezes tem muito barulho, a gente vai ver na parte de áudio, de som, como é que é isso. Mas, procura um lugar que seja bem iluminado. Geralmente, na casa, a gente tem uma janela por onde entra a luz. Vamos supor que aqui na minha frente tem uma janela aqui e essa luz vai entrar aqui, né? Então, eu vou ficar bem iluminado, porque a luz está entrando por ali e vai chegar até a mim, né? Vocês podem ver... Vou voltar aqui. Então, a luz vai entrar e vai chegar até a mim. Então, eu vou ficar bem iluminado. Então, a ideia é essa, que você fique de frente para uma janela ou uma fonte de luz, que geralmente é o sol, pode ser uma porta, pode ser na varanda de casa, mas de forma que a luz que estiver entrando ela venha até você, tá? Então, aí, procure um ambiente bem iluminado próximo a uma janela ou uma porta ou mesmo ao ar livre, né? E sem muito barulho. Eu coloquei isso aqui, a gente vai ver na parte de som depois, mas cuidado, porque às vezes esse lugar que é bem iluminado, mas ele é muito barulhento. Putz, então aí não serve. Talvez a gente tenha que usar um lugar que não tenha tanta luz, mas que o barulho seja menor, porque tudo é um equilíbrio, né? Não adianta eu querer... Às vezes não dá para conseguir tudo. Então, vamos procurar um lugar que seja e que não tenha tanto barulho também. Tudo bem até aqui? Então, luz natural é isso. E, aliás, a luz natural, que é a luz do sol, é a melhor luz que existe para a gente filmar ou fotografar. Sempre foi e sempre vai ser mesmo, porque a luz natural, ela é a melhor que existe, né? Então, isso é ótimo. E um dia nublado também, curiosidade, um dia nublado, não muito nublado assim, mas um pouco nublado, ele é melhor que um dia ensolarado. Porque quando eu estou num dia ensolarado, às vezes fica com umas sombrinhas aqui no olho ou aqui embaixo e num dia nublado não tem muito isso. Então, às vezes, um dia nublado, às vezes, ele funciona até melhor. Vamos lá, então. Como eu já falei, a fonte de luz de uma janela é uma das melhores que tem. Então, sempre pense nisso. Vou repetir de novo. A janela está de frente, a luz está entrando, está me iluminando. E onde que você vai ficar para filmar? Vai ficar lá. Porque você está lá naquele ponto, a luz chega até mim, então eu vou ficar bem iluminado. Essa é uma boa posição para a gente filmar. Legal, espero que você tenha gostado dessa etapa do nosso curso, dessa mais essa etapa. E até o próximo capítulo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.